Olá meninas e meninos, bom, hoje eu vim aqui pra ter um papo com vocês, fazer um aviso, né, que vai ter no canal da minha receita, algumas mudanças pra melhor, né, lógico, né, e também vou mostrar, né, um vídeo de comprinhas, vocês já vão estar meio que vendo aqui em cima da mesa, mas depois eu vou mostrar com mais detalhes mas primeiro eu quero bater um papo com vocês, contando a novidade, que é assim, gente, eu adoro gravar vídeos variados, né todo mundo sabe que o canal da minha receita é um canal de culinária, mas no outro canal antigo era também de receitas, eu sempre gravei tags, que nem a do house que nem a do tag de casamento, enfim, de relacionamentos, seja do que for a tag, de artesanato, como eu já fiz a guirlanda de bala, né, de natal o pote de sorvete que eu fiz as casinhas do papai noel, eu adoro, né, então pra não fugir na semana das receitinhas o que que eu pensei conversando com ele, de segunda, quarta e sexta vai ter os vídeos de culinária e domingo sempre ficava assim um período longo, porque eu postava na sexta e depois só na segunda e no domingo sempre ficava em off, não tinha nada então eu vou aproveitar o domingo e vou fazer esses tipos de vídeo que vai ser o tour pela casa, um dia em minha vida, sobre, respondendo tags porque eu adoro, gente, sabe, eu adoro gravar vídeos pra vocês eu adoro passar outros tipos de vídeo também e pra não fugir das receitinhas da semana, eu vou fazer no domingo porque quem não gostar desse tipo de vídeo, não precisa assistir no domingo porque todos os domingos vai ter um vídeo aqui pra vocês mostrando se foi comprinha, se foi amor via correio, se for tag, se for tour, comprinha de mercado dia na vida, não sei artesanato, tem várias coisas que eu quero fazer com garrafa pet que eu vi enfim, né, domingo vai ser feito pra isso, tá pra responder tag, artesanato, falar sobre algum assunto que eu quero falar pra não fugir, eu vou estar usando o domingo e quem interessar no domingo, quiser passar um domingo diferente com o Debian Receitas vai ser assim no canal, tá segunda, quarta e sexta, receitinhas normais tanto de doce quanto salgado, vocês já estão acostumados e de domingo, que se tiver comprinha, tiver amor via correio, seja lá qual for o vídeo não vai ser culinária eu vou estar trazendo esses tipos de vídeo pra informar que no canal vai ter essa mudança, eu acho que vai ser pra melhor porque vai ser um momento de descontração, um momento também de aprender quando eu estiver fazendo os artesanatos e são coisas que eu adoro fazer, né e eu quero também mostrar, porque a Debian aqui é meu e uma utilidade, não é mesmo, né com certeza eu faço várias coisas de artesanato, adoro, não é só culinária e também adoro responder as tags, várias pessoas às vezes me estagueiam quando eu subo o vídeo, às vezes algumas pessoas reclamam então assim, a gente não consegue agradar todo mundo por mais que eu faça no canal, eu nunca vou conseguir agradar todos nem Cristo agradou quem sou eu, né mas pra quem não gostar, é só não assistir de domingo, não é verdade? e quem gostar, vem na companhia da gente de domingo e vamos fazer o que a gente gosta, não é verdade? a gente vai estar acrescentando e não diminuindo segunda, quarta e sexta receita e domingo, coisas variadas e aqui eu tenho as comprinhas que eu fiz com a Fran ela faz artesanatos em EVA e eu comprei com ela e chegou ontem né, mas como eu já queria aproveitar porque esse já vai ser o vídeo de aviso e o de comprinha que eu fiz então eu já vou colocar pra ficar no domingo já que já vai estar no domingo, é que dia? 21 amanhã 22, 23 de agosto é, 23 de agosto eu vou estar subindo esse vídeo então eu vou estar mostrando pra vocês gente, olha que gracinha eu vou deixar a loja virtual da Fran que é o Elo 7 que ela tem que ela põe todos os trabalhos dela lá é uma pessoa super de confiança e um trabalho super caprichado ela deixou até o cartãozinho dela mas eu vou deixar tem a página no Face, tem tudo mas eu vou deixar a página e a loja virtual pra vocês verem tem tudo que é tema que vocês imaginarem olha só, minha cozinha tava sem relógio eu amo vaquinha, galinha e eu apaixonei pela vaquinha e eu pedi pra ela fazer olha que gracinha aí vem um bolinha curioso porque ele é curioso e ele acha que é pra brincar tá vendo? depois nas fotinhas eu acho que vocês vão ver bem melhor do que na mão aí tem este vidro olha que chuchu eu falei quando eu tiver no meu armário da cozinha que eu ainda pretendo um dia comprar aquele armário que tem aqueles espaços eu quero pegar desse depois eu acho que eu vou pegar um de galinha e algum outro bichinho eu quero pôr assim no armário sabe? um do lado do outro então eu não tenho o armário ainda mas já estou como é que fala? é planejando o futuro prosperando prospectando prosperando prospectando prospectando isso prospectando ó tá vendo? tudo bonitinho? olha que graça olha ai gente eu sou apaixonada eu era louca por cortina de vaquinha mas nunca tinha dinheiro pra comprar ela quando eu tive um dinheiro pra comprar ela não tem mais a curtir enfim né olha isso aqui porta chave essa aqui eu estou eu estou apaixonada por tudo mas essa aqui foi a primeira coisa que eu vi que eu encomendei com ela que eu me apaixonei ai veio as outras coisas olha que gracinha eu não sei se vocês vão estar vendo muito bem mas na fotinha vocês vão ver porque eu te dei fotinhos essa daqui ela me deu de brinde porque esse daqui tem que comprar 10 unidades o mínimo eu falei poxa Fran mas 10 unidades era muita coisa pra mim o que eu ia fazer isso aqui é um porta recado tá vendo? dá pra pôr ai ela falou ah baby se você fechar comigo esses daí eu te mando de brinde esse e ela mandou pra mim é de pôr na geladeira e eu achei lindo porque às vezes eu quero pôr quando eu comprei o gás e eu sempre tinha que pôr um monte de coisa pra segurar e aqui eu vou pôr só aqui na bolsinha olha que gracinha ai eu vou ficar mal acostumada porque quando eu encomendar com ela eu vou querer tipo do porquinho da galinha vou fazer a coleção na geladeira também né gente vai fazer o zoológico né é fazer o zoológico eu vou fazer a fazenda na minha cozinha ai gente eu sou apaixonada por artesanato eu faço alguns artesanatos eu valorizo quem faz artesanato porque às vezes a pessoa fala nossa mas é caro não sei o que não não é caro o trabalho que dá o trabalho que você tem é tudo manual sabe esses efeitos que ela faz tudo e ela ensina também algumas coisas de vídeos também então assim eu acho que a gente tem que valorizar sabe porque é muito lindo olha olha o capricho em tudo que ela fez todos os detalhes rendinha as bochechinhas tudo aqui nesse ela até colocou uma florzinha tá vendo que é botão nesse aqui também ela colocou então assim eu valorizo artesanato e eu achei lindo e eu quis compartilhar com vocês né com certeza pra poder falar e falar também sobre a novidade e falar sobre a novidade que eu espero que vocês aceitem aceitem de coração porque vai ser um vídeo de descontração vai ser um vídeo bem de domingo mesmo sabe uma coisa de descontrair às vezes não tem nada de domingo né porque não passa nada na televisão pelo menos vem assistir vai ter sempre um vídeo de devia no domingo pode ter certeza porque eu pretendo subir ele passou a meia noite de sábado eu pretendo subir ele pra já estar de manhã ou na madrugada pra vocês verem e é isso né é isso que eu queria deixar de recado espero que vocês gostem das novidades um beijão pra vocês e até o próximo domingo que eu vou vir com mais coisas né exatamente esse vai ser o domingo no próximo domingo nós já vamos gravar o outro domingo isso eu já vou aproveitar porque eu acho que eu vou falar de um assunto que eu fiz um vídeo mostrando ensinando sobre os bichinhos tem muita gente com dúvida e eu já vou fazer pro próximo domingo que vai ser mas eu não vou falar agora né não vamos lá já vocês curiosas então todo domingo vai ter um vídeo descontraído pra vocês de informações de saúde também pra gente pros bichinhos que eu tenho meus bichinhos e eu acho legal falar o que eu faço pra eles o que é bom pra eles não é enfim gente vai ter vídeos aí pra vocês de domingo se divertirem um beijo e até a próxima tchau o mcdonald had a farm e-i-e-i-o e-i-i-o e-i-i-o o mcdonald had a farm e-i-i-i-o 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 e-i-i-i-i-o